Outro assunto que as pessoas também vêm sofrendo bastante, que é o homem do campo. Eu sempre digo aqui no programa que as pessoas sempre tinham aquela vontade, né? Ah, eu vou trabalhar, comprar uma chacra, comprar um sítio pra ficar numa boa, pra ficar tranquilo. Hoje já não é assim mais, infelizmente. E os criminosos também, eles evoluem. Só pra você ter uma ideia, a Polícia Civil em Barretos desencadeou na manhã de hoje a Operação GPS, destinada a combater roubos na área rural. O trabalho apurou que os criminosos chegam às propriedades rurais em número de dois a três criminosos armados, atacam funcionários das usinas que estão trabalhando no local, permanecendo sempre um dos indivíduos monitorando as vítimas, enquanto os demais criminosos fazem a desinstalação dos equipamentos de GPS. é um monitor, receptor e antena, acoplados aos maquinários agrícolas, que são os tratores. Ô Kinder, só que aquele trator que você conhecia antigamente, que era uma máquina, é claro, muito importante pro homem do campo, hoje em dia a tecnologia tá muito avançada também na área agrícola. E de acordo com os representantes das empresas vítimas, o equipamento de GPS completo, com esse monitor, receptor e antena, podem chegar, sabe a quanto? 300 mil reais, meu amigo. É o cérebro da máquina. Então, quer dizer, é um equipamento essencial pra essas máquinas e esses tratores. E é exatamente isso que desperta o interesse dos criminosos. E aí agora a gente fala sobre o desdobramento dessa operação que você tá vendo aí na tela do JR23, que após as investigações, dois homens da cidade de Barretos, um de 31 anos, morador do bairro Marília, e outro de 29 anos, morador do bairro Alvorada, acabaram sendo detidos. Um deles foi preso por posse ilegal de munição, porque nos imóveis foram apreendidos todo esse material que você tá vendo aí na tela do JR23, como rádio comunicador, munições calibre 12, e inclusive agora a polícia já dá o start pra investigar aquela famosa conversa no pé do ouvido, pra saber quem são os envolvidos nessa quadrilha. Ô Kinder, é claro, quero ele aqui também, nesse bate-papo do JR23, porque aqui tudo é ao vivo, 710, aquele tratorzinho, sabe, antigo, que tinha, já não é mais assim não, viu? Vale uma nota. Vale uma nota, não é Samuel? A tecnologia facilitando a vida do homem do campo, dos produtores agrícolas, e com isso os bandidos ficam de olho, não é mesmo? Pois é, despertando a atenção dos bandidos.